Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia A Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Entramos a Ti, ó Deus, Senhor Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjo Junto com os anjos cantarei Tu és santo, Tu és exaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E eu